A pandemia, a gente sabe, modificou estilos de vida, modificou rotinas, medos, incertezas, novos modos de relação com as pessoas, enfim. Diante desse novo contexto, o uso de substâncias psicoativas acaba sendo adotado por algumas pessoas como forma de lidar exatamente com esses sentimentos provocados pelo período em que passamos. Tanto que teve um estudo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, realizado entre abril e maio do ano passado, que aponta que quase 40% das pessoas em quarentena relatam ou relataram aumento no consumo de drogas legalizadas ou não. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e psicanalista Maria Eugênia Nunes, nossa convidada. Ela que atua na área de dependência e adições há mais de 20 anos aqui na Bahia. Maria Eugênia Nunes, nossa convidada, seja bem-vinda. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigada pelo convite. Estamos aqui. Doutora Eugênia, Maria Eugênia, o uso de substâncias psicoativas pode ser, pode se apresentar, digamos assim, para alguns como uma solução, mas pode acabar sendo um problema. Como é que a senhora avalia essa reflexão? Bom, como você começou dizendo, o uso de substâncias psicoativas, legais ou ilegais, Ela tem sido, antes da pandemia, na verdade, um modo de lidar com angústia, com mal-estar que acontece nos indivíduos. É um tema complexo, é um tema árduo. Sim. Em que sentido? Eu gosto de usar a ideia de farmacom. Farmacom é um conceito grego que definia que um objeto pode ser remédio ou veneno. Sim. Pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Depende como ele é usado. Bom, pode ser uma solução, mas pode acabar sendo um problema. Então, lidar, digamos, com o mal-estar e o mal-estar que a pandemia tem nos provocado a todos, né? Por isso que você coloca no início, tem provocado um eminente presença da morte a todos, Desde os pequenininhos até os mais idosos. Acho que esse é um elemento importante. O isolamento é um outro elemento importante. Nós temos, assim, que temos que adaptar a um novo modo de vida. Então, assim, o uso de substâncias psicoativas, que ela pode provocar, E aí eu volto para essa ideia de farmacom. Ela provoca prazer. E estamos falando desde o uso de um café, que nos estimula, que nos acorda de manhã, Um copo de vinho de cerveja, quando a gente festeja com os amigos. O problema é quando se passa essa linha que provoca o prazer pra dor. Qual é essa linha? É uma linha muito tênue, é muito subjetiva, muito de cada um. Então, aquilo que se pode se apresentar como uma solução para lidar com uma ansiedade, com uma tristeza, com um medo, pode acabar tendo problema quando essa linha fica fora de controle. Pois é. Então, vamos tocar nesse ponto. Porque, historicamente, o consumo de drogas, principalmente drogas ilícitas, Enfim, drogas em geral, tá? Mas quando o consumo passa a ser mais no nível da dependência, Acaba sendo, muitas vezes, e a senhora me corrija se eu estiver errado, Mas é muito mais uma válvora de escape, não é? Para tentar enganar uma situação que a pessoa está ali vivendo, E, enfim, busca uma forma de prazer. E que pode, a gente sabe, resultar em problemas. Como é que a pessoa pode perceber essa linha tênue, Saber que, olha, peraí, eu tenho um limite. Eu posso, sim, buscar o meu prazer, posso buscar uma válvula de escape Que me tire de uma situação desconfortável, como essa da pandemia, por exemplo, Mas tem um limite para isso. Como é que a gente percebe esse limite? Deixa eu esclarecer só um ponto, quando você coloca esta pergunta, E você menciona drogas ilícitas, e depois você vai para drogas em geral. Eu acho que esse elemento é interessante para poder esclarecer. Gosto de falar de substâncias psicoativas, mas que de drogas. Em que sentido? Porque o conceito droga no imaginário social, Ele está sempre associado a aquelas drogas que são ilícitas, ilegais. E temos que esclarecer para a audiência que a ilegalidade ou não de uma droga Não tem a ver com problemas físicos e ou na saúde mental que ela pode provocar. Esse é um tema que, em outro momento, a gente pode discutir. Por isso que eu gosto de falar de substâncias psicoativas Para poder englobar as drogas ilegais também. Então, e aí entra, sobretudo, o álcool e o cigarro. Há sinais, respondendo a sua pergunta, Há alguns sinais que nos indicam que a gente passou essa linha tênue. O CID, que é um manual de transtornos mentais, Ele indica alguns sinais. Um dos sinais, por exemplo, Quando eu começo a abandonar algumas atividades laborais, Biofamiliares, biosociais, em decorrência do uso da droga. Outro sinal, Quando eu já vejo que o uso dessa substância está me causando algum tipo de problema físico, por exemplo, Ou nas próprias relações familiares, Porém, eu insisto no uso. Um outro, Quando eu começo a aumentar, Temos casos aqui na pandemia, por exemplo, De pessoas que o álcool tem sido um dos vilões, Entre aspas, Durante a pandemia, Isso aqui é uma droga acessível, E as pessoas por estarem em isolamento, E por estarem, Às vezes, Sozinhas, Tem tido um aumento do uso de álcool. Então, Um outro sinal é quando eu vejo que começo a aumentar a quantidade e a frequência. Por exemplo, Eu começo a beber já de manhã, E chega de noite, Eu não consigo controlar o fim. Tem outro sinal. Quando eu, O que se chama fissura, Tenho um desejo irresistível de querer usar, Apesar de que não quero. E quando a gente começa a lutar consigo mesmo, Entre esse, Eu não quero, Não posso, Mas eu faço. A gente pode falar, Doutora, Em uma escalada de consumo de substâncias psicoativas, Porque há um preconceito, Que o determinado uso, Leva ao uso de uma substância mais forte, A partir do momento que aquela não funciona, Existe algum tipo de escalada real, Ou isso é muito mais um preconceito da sociedade, Com a relação entre os homens e as mulheres, E as substâncias psicoativas? Essa é uma premissa, Que a gente tem que discutir muito, Em uma agenda social. Não existe uma escalada, Não é que porque eu começo a fumar um cigarro de tabaco, Eu vou terminar um cigarro de crack. Isso vai depender, Para poder entender, O uso problemático, Ou a dependência, De substâncias psicoativas, Nós temos que ter em conta, Em conta sempre, Três elementos importantes. Uma é a substância, Sim, Nesta substância, Temos substâncias legais ou ilegais, Não é a mesma coisa, Claro, Usar uma cocaína, Ou usar um álcool, A quantidade que eu estou usando, Os componentes do que eu estou usando, Um outro elemento que é importante, É quem usa essa substância, E qual é a função que dá para ela, Então como diz, Não sei se estou falando, O Jefferson que disse no início, Não vejo vocês, Mas, Foi o Jefferson, É Jefferson, Pronto, Então como disse Jefferson, No início, Há uma predisposição, Para adoecer, Quando, Que isso tem a ver com a função, É para preencher um vacio, É para poder, É uma solução enganadora, Estou usando para poder me desviar, De uma angústia, Que não consigo resolver, Então a função que o sujeito dá para a droga, Esse é o segundo elemento, É a história dele, E o terceiro elemento, É o contexto de uso, E é isso que nos preocupa, Nesta pandemia, O contexto de uso, Que geralmente se dá em grupo, E o grupo tem determinados mecanismos de controle, Sobre cada um de nós, A passagem de um uso em grupo, Para um uso solitário, Sempre é muito mais perigoso, Nós temos aquele amigo que diz assim, Deixa que eu te levo, Porque você está bêbado, Ou para aí, Você já está passando vergonha, Ou não tem mais dinheiro para usar, Não vou te emprestar dinheiro para seguir usando, Esse mecanismo de controle, Que é o grupo, O outro, Pode atenuar, Então esses três elementos, São necessários para poder pensar, O uso problemático, Então, Em relação a esta escalada, Não é qualquer um, Que porque começa a fumar, A experiência dos jovens, Quantos jovens, Por exemplo, Como ritual de passagem, Entre a adolescência e a juventude, Não experimentaram algo, Um cigarro, E até um cigarro de maconha, De todos esses, Muitos podem ter provado a primeira vez, E não gostado, Outros podem ter provado, Saber, E dizer assim, Não quero mais, Outros disseram, Tá ok, Funciona comigo, Então é realmente, É uma premissa, É um preconceito, É nisso que você traz, Que não há escalada, Não há porta de entrada, De uma droga, Para determinadas drogas, Há comportamentos, O que nos preocupa aqui hoje, Na contemporaneidade, São esses comportamentos repetitivos, E compulsivos, Que quase todos temos, Quase o direito contemporâneo tem, Ou um comportamento compulsivo, Para preencher um vacio, E se compra coisas, Se come muito, Se trabalha muito, Hoje temos que parar para pensar, Esse muito, Esse excesso, Que preenche um vacio, Que digamos assim, Um vacio tem a ver com o sentimento, O sentido da vida. Quais são as estratégias, Que o entorno de uma pessoa, Com um determinado vício, Não apenas em substâncias psicoativas, Mas por exemplo, Na comida, Em compras, Quais as estratégias, Que as pessoas do entorno, Podem utilizar, Para tentar alertar, Que há um problema, E que essa pessoa, Precisa procurar, Uma ajuda profissional, Essa é uma questão interessante, Porque, Geralmente, Bastante difícil, Para aquele que tem uma dependência, Um comportamento compulsivo, Que já provoca determinados danos, Não, 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 Não se dá conta, Mas procurar ajuda, Justamente, Por esta, Especie paradoxal, Me faz bem, Mas me faz mal, Né? Então, É um fazer bem momentâneo, Imediato, E geralmente, E sobretudo, Com jovens, São familiares, Que acabam pedindo ajuda, São familiares, Que, É, Podem chegar, A dizer para o outro, Cuidado, É, Você está exagerando, É, Cuidado, Isto não está bom para você, Pelo geral, Os familiares, Procuram ajuda, Para intermediar, Porque passa a ser uma relação, Conflitiva, Interna, A mim me ligam, Geralmente, Muitas mães, É, E, E procuram ajuda, Para ver, Saber como lidar, Com esse problema, Para poder chegar, A ter esses filhos, Ou até essas filhas, Ou até esses maridos, Ou até essas esposas, As mulheres hoje, Não estão fora, Dos consumos compulsivos, Também não, Então, As estratégias, É, Primeiro, É, Pensar que isto, Está sendo, Um comportamento, É, Que está tentando, Resolver um outro problema, Que está escondido, Então, Tirar da ideia, De, Sobretudo, Quando se trata, De situações psicoativas, É, Tirar a ideia, De criminalidade, De vagabundo, É, E pensar que isto, É um ato, Que é feito, Para, De algum modo, Apagar o silenciar, Problemas mais profundos, É, É, A gente fica, Pelo menos, Aqui na torcida, Para que, Nesse contexto, De pandemia, Haja, Cada vez mais, Campanhas, Não é, Também, De prevenção, De conscientização, E de assistência, A essas pessoas, Que, Digamos, Podem ser, Até um pouco mais frágeis, Não é, Se permitem, Um consumo exagerado, De substâncias psicoativas, Como forma, De lidar, Com essa situação, Inclusive, Papos como esses, Que a gente está tendo aqui agora, E a gente agradece muito, A psicóloga, Psicanalista, Maria Eugênia Nunes, Ela que atua, Na área de dependência, E adições, Há mais de 20 anos, Aqui na Bahia, Muito obrigado, Pela sua atenção, Dada aos nossos ouvintes, Pelos seus esclarecimentos, Um bom dia, E até uma próxima, Então. Um bom dia para vocês, E obrigada pelo convite, E bom, Apontemos para mais campanhas, De prevenção, E mais conscientização, De todos, Sobre esta questão, Um abraço. Tá bom, Muito obrigado, Olha, A gente lembra, Esse papo vai estar disponível, Logo mais, Na íntegra, Nos nossos canais, No Youtube, Spotify, iTunes, Deezer, E também no Instagram, Agora são 7h46, Na tarde.